Ei, o Alonzoa por ser toadeiro Nessa toada não sai do roteiro Falando em vaqueiro, em cavalo e gado Os sergipanos hoje se destacam Sem os cavalos precisar de taca Apear as vacas e dizer alejado Vaca, galcinha e vaca tá me vendo Você e vaqueiros vão ficar sabendo Porque tô fazendo delas a toada A vaqueira ama que pegaram elas Ganharam fama e tiraram delas Hoje eu falo nela e depois de pegadas Ata me vendo pegaram primeiro Foi Nenenzinho, Cassim e Tempero Esses três vaqueiros de opinião Cassim correu montado em pacotinho Em Lampião correu Nenenzinho E Tempero pertinho foi em campeão No mesmo campo de Zé Alejado Em um torneio sendo disputado Eu conto o passado para a vaqueira ama Os dois vaqueiros, Picuta e Cassim Vaca, galcinha cruzou seu caminho E eles dois sozinhos lhe tiraram a fama Quando Picuta vestiu o gibão Miguel e Salviano, seus irmão Com muita emoção lhe deram um abraço Falou também seu primo Fabinho Picuta hoje não está sozinho Junto com Cassim o gado cai no laço Galego de Fernando e Marcinho Fernando de João de Cante pertinho Os três amiguinhos, os três amiguinhos Falaram iguais Se essa vaca hoje for ao reio Você recebe sem ter aperreio Fora do torneio trezentos reais Vaca, galcinha forte no torneio Os dois vaqueiros pisaram em seu freio E ela pega veio depois da carreira Cassim de novo junto com Picuta Tiraram essa carrascada bruta Vencendo a disputa dentro da madeira Em Pisa leve, Cassim bem montado Picuta em campeão afamado E José aleijado, dono da reis Pra bom vaqueiro seu campo é liberto Quem tava lá viu que dava certo E assistiu de perto o que os homens fez Pegaram a vaca corredeira e dura Porque lidera a carreira segura Tirando a bravura da vaca afamada Pegar boi bravo não é absurdo Cavalo bom e vaqueiro raçudo Corre e pega tudo e não dispensa nada Parabeniza os quatro vaqueiros O nenenzinho, Cassim e tempero E picuta guerreiro E picuta guerreiro, outro vaqueiro E picuta guerreiro, outro vaqueirão Bem amontados dentro da madeira Eles amarram Eles amarram qualquer religião A honra das peneiras A honra das peneiras, chapéu e gibão No ano 55 No ano 55 Em novembro foi o mês Nascia José Menino, nordestino e camponês Foi vaqueiro e correu gado Um pouco do seu passado Eu vou contar pra vocês Dona Maria, prazeres Esse ser humano é os seus pais Educaram Zé Menino De menino até rapaz E Zé Menino cresceu E nesse mundo viveu Lidando com os animais José Menino caçava E foi um grande vaqueiro Gostava de carrear Era um ótimo carreiro Homem forte e destimido Assim era conhecido Zé Menino do Lageiro Casado com Dona Irene Filhos Negro e Damião Fabiana, Faguinho, Fabrício Aqui lembro cada irmão Lembrando a Nora Cleane A outra Nora Geane E dele tem recordação Os netos de Zé Menino Isabel e o Flavinho Isabel e o Flavinho Larinha e Eloá Washington e Chiquinho Pablo e Diogo vaqueiro Zé Menino do Lageiro Eles lembram com carinho Dia 26 de abril de 2022 Quatro e meia da manhã Ele encangou os seus bois A morte fez covardia Vem lhe buscar nesse dia E não deixou parar depois Ali no cinto craibas Foi buscar palma pra o gado Quando ele vinha da manhã Quando ele vinha de volta Com o carro carregado Ele Zé de Jubileu Um dos grandes amigos seu Assistiu todo o passado Na descida da ladeira Eu vou contar como foi Zé Menino ao tentar Descer do carro de boi Pisou em falso e caiu Zé de Jubileu ouviu Zé Menino grita oi Ao cair do carro de boi Não pôde se defender A roda passou por cima Nada ele pôde fazer Aí Zé de Jubileu Nesse momento correu Tentando lhe socorrer Zé de Jubileu ligeiro Pediu ajuda aos vizinhos Pra socorrer Zé Menino Foi na casa de Tilinho Nego logo foi chamado Que veio bastante apressado Socorrer seu papaizinho A ambulância chegou Logo após o ocorrido Zé Menino no momento Já com os orgãos ferido Sentindo bastante dores Pra olho da guarda as flores As pressas foi socorrido De olho da guarda as flores Ele foi encaminhado Pra hospital de Santana Chegou lá muito abalado Não resistiu e morreu Terminou os dias seus Porque por Deus foi chamado Na cidade de Monterópolis Foi o seu sepultamento Vaqueiros cantando toada Com tristeza e sentimento E Zé Menino partia E Zé Menino partia Fazer sua moradia Em seu eterno aposento De muitos amigos seus Lembro Zé Zé Zito e Robinho Das caçadas e vaquejadas Pega de boi no espinho Ficou a dor da saudade Pra família na verdade Eu e seus amigos todinho Ficou a dor da saudade Pra família na verdade Eu e seus amigos todinho E seu amigo Ficou a dor da saudade E seu amigo Ficou a dor da saudade Ficou a dor da saudade